Bom dia, J.R. Bom dia, J.R. Bom dia, J.R. Tudo bem com vocês? Melhor agora, senhor. Melhor agora. E aí, como é que foram de feriado de dia das crianças? Ganharam bastante presente? Nada. Nada. Muito bem. Deixa eu colocar aqui a minha listinha de chamada. Dá para ver aí na tela, pessoal? Sim. Dá sim, J.R. Deixa eu já fazer minha chamadinha básica aqui. Amanda? André? Arthur? Toque J.R. presente. Beatriz Sabino? Beatriz Sabino? Beatriz Sabino? Presente. Presente, J.R. Marquei aqui. E a Brenda? Não? Kaique? Presente. Caroline? Presente, J.R. J.R. Cristian? Evelyn? Gabriela? Giovanna Anjos? Professor, Evelyn Rosa está presente. Acho que você me pulou. Giovanna Anjos? Não. Evelyn Rosa. Já marquei lá. Giovanna Mendonça? Giovanna Sena? Presente. Giovanna e Souza? Guilherme Carreño? Guilherme Daora? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Heloísa? Presente. Gabriel? Henrique Silva? Igor? Sil. Isabel? Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Presente, J. Israel? Eu, eu. Jackson? Jessica? João Pedro? Carvalho? João Victor? Cabral? João Victor? Guirado? Júlia de Paula? Júlia Vitória? Júlia Borges? Laura? Leonardo? Presente. Letícia Camarinho? Presente. Letícia Nascimento? Presente. Lídia? Eu. Eu. Matheus Bosque? Maurício? Milena? Pedro Augusto? JTR? Luan está aqui. Pedro Henrique de Paula? Pedro Henrique Neiva? Pedro Paulo? Eu. Pedro de Paula está no chat. Pedro Silva Lopes? Rafaela? Raíssa? Sofia? Presente. Tiago? Tomas? Vinícius? Vitor Alexandre? Vitor de Brito? Alguém perdeu a chamada aí, turma? Deixa eu dar uma checada aqui. Mãozinhas levantadas. Se não vejamos. Só um instante aí. Pedro de Paula? Ok. Todos responderam a chamada. Não tem nenhuma mãozinha levantada. Nada aqui no chat. Ok, pessoal. Vou colocar aqui a pulseirinha para corrigir aqueles exercícios da última aula, sobre polímeros. Estão lembrados deles? Sim. Vou colocar aqui. Deixa eu só ampliar. Vamos lá. Aí, na página 14, a primeira pergunta que ele faz aí, o que são polímeros, né? Então, resposta aí padrão, compostos formados por unidades de repetição, pelos monômeros, né? Unidades pequenas, monômeros pequenos, que à medida que vão se ligando, vão formando uma macromolécula, uma molécula gigante, chamada polímero. No segundo exercício, ele pergunta, de acordo com a ocorrência, os polímeros podem ser classificados em naturais, aqueles que existem na natureza, ou artificiais, produzidos em laboratório. Dê exemplos de alguns polímeros pertencentes a cada uma dessas classes. Os naturais, você pode colocar lá, a sacarose, a sacarose, a celulose, né? Algodão, lã, de carneiro, seda, né? Ou mesmo até as proteínas, as moléculas de ácidos nucleicos, né? Todos polímeros naturais. E os artificiais aí, tem uma série deles, né? Entre eles aí, você pode colocar PVC, PET, isopor, polietileno, teflon, acrílicos, borrachas, enfim, tem uma série deles aí. Polímeros sintéticos. Terceiro exercício, de acordo com o comportamento dos polímeros durante o aquecimento, dê sua classificação e os diferencie. Então, nós temos dois tipos, né? De polímeros nessa classificação. Temos os termoplásticos, em que se você fizer o aquecimento, eles ganham uma certa plasticidade que permite que eles sejam moldados, né? Sem que você degrade as cadeias poliméricas. E eu tenho os termofixos, ou termorrígidos, que quando são submetidos ao calor, né? Eles não têm essa propriedade de ganhar essa plasticidade, porque eles têm as macromoléculas poliméricas presas umas às outras, a partir de ligações cruzadas. E aí, essas ligações cruzadas impedem que você tenha essa propriedade de serem moldáveis. E aí, ele acaba se degradando. Então, os termoplásticos, quando submetidos ao calor, eles conseguem, então, ganhar aí um grau de amolecimento, que permite com que você faça moldagens dele. E os termofixos, ou termorrígidos, não têm essa propriedade, né? Não vão amolecer sob a ação do calor, vão acabar se degradando. No exercício 4, em que consiste uma reação de polimerização? A reação de polimerização, então, você vai pegar moléculas menores, né? Os monômeros, e elas vão, então, se ligando umas às outras sequencialmente, até formar uma cadeia gigante, né? Uma cadeia polimérica. Essas ligações, essas reações de polimerização, acontecem de duas maneiras. Pode ser por adição, quando eu tenho a abertura da ligação pi, de uma dupla ligação, no meu monômero. Ou pode ser pela interação de grupos funcionais, onde eu tenho a saída de uma molécula menor, num processo de eliminação. Então, seriam as reações de condensação, né? No exercício 5, explique como pode ser feita a classificação dos polímeros quanto à composição dos monômeros. Cite exemplos, né? Então, nós vimos que temos os polímeros de adição. As unidades monoméricas, geralmente, são iguais. Você tem a polipropileno, polietileno, poliestireno. E tem os polímeros de condensação, onde você vai ter as unidades monoméricas diferentes. E, quando elas interagirem, vai haver a eliminação de uma molécula pequena, de pequena massa molar, né? Que pode ser água, álcool ou um ácido, né? Exemplos desses polímeros aí, temos aí a maquelite, bisfenol, poliuretano, os nossos poliésteres, né? As nossas poliamidas, como o nylon, todos eles polímeros de condensação. No exercício 6, ele fala que o polietileno tem destaque entre os demais materiais poliméricos, principalmente por apresentar características como boa flexibilidade, alta permeabilidade a gases, boa resistência a impactos e por ser um bom isolante térmico. Maravilha! Sinta algumas aplicações para esse polímero. São vastas aplicações, né? Para o polietileno. Então, você fabrica uma série de utilidades domésticas com ele, né? Por exemplo, aí, balde, bacia, enfim, até mesmo copos aí, pratos de plástico, enfim. É uma infinidade de aplicações, né? Você pode fazer revestimento aí de fios, né? Os sacos aí, para qualquer tipo de embalagem que você possa imaginar, né? A própria aplicação dele aí na fabricação de brinquedos. Aqui ele colocou nessa resposta aqui as garrafas de PET, né? Então, não é bem com polietileno, né? Você usa o monômero, né? Para esse PET. Então, não está bem colocado aqui para garrafa PET, não. Toalha, cortina, tudo bem. Ele colocou canos aí também. Esses canos, pode ser que você tenha algum cano específico feito de polietileno, mas a grande maioria deles é feito de PVC. Então, está fora esse negócio aqui, né? Essa resposta. Então, quem está aí copiando, o cara deu uma dormida no ponto aqui, né? Para falar aqui de garrafa PET, não. Não é para garrafa PET. Garrafa PET, você pode usar o polietileno para outras embalagens, outros vacilhames, né? Mas a PET é o polietileno tereftalato, né? Os monômeros já são diferentes. As toalhas e cortinas tudo bem canos, não, porque aqui vai usar PVC. No item C, brinquedos utilizam mais polipropileno, mas também tem muito brinquedo de polietileno. No item B, como esse polímero pode ser classificado? É um polímero de adição, né? As unidades monoméricas são o nosso etileno, né? Ou eteno. Vão, então, abrindo as suas duplas ligações e vão se encadeiando, né? Sequencialmente até formar a macromolécula. No item C, quais são as unidades monoméricas desse material? Então, o nosso monômero é o etileno, nome usual, que nós sabemos que o nome sistemático é eteno, né? Dois carbonos com uma duplicação. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo, já. Agora tem aqui o nosso PET, né? Pode chamar de polietileno tereftalato ou polietereftalato de etileno. Ele é o melhor e mais resistente de polímero para a fabricação de garrafas e embalagens para bebidas. Então, outras aplicações desse polímero, além das embalagens para bebidas, você pode utilizar para filamento de tecelagem. Então, esse PET, quando ele é reciclado, ele é triturado. E quando ele é triturado, você consegue dar um aproveitamento para ele para fazer fibras, para você fazer, por exemplo, cerdas, né? Que você usa lá em vassouras, por exemplo, ou mesmo tapetes, né? Vamos dizer assim, de maneira geral, uma tecelagem. Fita magnética, filme para radiografia, coloca aqui laminado de impressão, embalagem para cozimento de alimentos, produtos, frascos para alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, uma série de aplicações que ele tem aí como um material altamente qualificado para você produzir embalagens, né? No item B, como esse polímero pode ser classificado? Justifique a sua resposta. Então, é um polímero de condensação, né? Os monômeros são constituídos por moléculas diferentes. Você vai usar o ácido tereftálico e vai usar o etileno glicol. São os dois monômeros, as duas unidades monoméricas que vão interagir para haver a reação de condensação, a eliminação de uma molécula de água e você vai formando aquela cadeia polimérica, com essas duas unidades se repetindo. No item D, as embalagens de PET podem ser recicláveis? Sim, podem ser. O problema que acontece aí é com relação ao valor econômico agregado para a reciclagem dela. Então, quanto mais você elevar o valor econômico com relação ao custo que você tem de reciclagem, mais interessante se torna esse processo. Dentro da sua composição química, ela também tem a vantagem em PET, que não libera nenhum produto tóxico. Então, fica adequado aí para você trabalhar com ela na armazenagem, nas embalagens para alimentos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Tiago. Indo aqui adiante, tem toda a historinha aqui da reciclagem. Vamos lá, passo adiante. Vamos lá. Você tem aqui outros exercícios que... Neste capítulo... Então, está aí na página 21. O primeiro exercício aí diz que o uso indiscriminado de plásticos tornou o consumidor um colaborador passivo de um desastre ambiental de grandes proporções. Cite um exemplo confirmando por que a utilização de sacolinhas plásticas é cada vez mais questionável. A resposta aí é pessoal, né? Mas um dos problemas imediatos que nós temos aí no descarte inadequado desses materiais é que eles acabam indo parando lá, acabam parando nos poeiros, né? Nos córregos aí. Então, você tem problemas de inundações, né? Quando você tem essa retenção de lixo, né? No sistema de drenagem aí das cidades. Esse é um dos problemas. Outro que você pode questionar é que isso pode ir parar nos oceanos, né? E você tem um acúmulo desse material nos oceanos que começa a liberar microplásticos, né? Esse microplástico começa a entrar na cadeia alimentar dos animais, né? Marinhos. E nós não sabemos aí o que isso pode ocasionar futuramente aí de problemas lá no metabolismo deles, né? Eles também podem ingerir esses materiais. Você, então, afeta toda a vida naquele bioma, né? Naquele habitat. Então, alguns dos problemas que são gerados, né? Um volume de resíduos sólidos que você tem dificuldade para poder manejar. E quanto mais resíduos sólidos você tem para você manejar sem que haja contaminação no ambiente, né? Fica complicado. No exercício 2, desde que o plástico foi inventado no início do século passado, ele vem tomando conta no planeta, em especial a sacola de supermercado. Feitos de resina sintética originada no petróleo, esses sacos não são biodegradáveis e demoram mais de 200 anos para se decompor. Pesquise como os objetos eram acondicionados, revestidos ou confeccionados pelas gerações anteriores a popularização desse polímero sintético. Então, vocês podem imaginar que anteriormente você ia fazer roupa, tinha que ser de algodão ou seda, né? Não tinha como você utilizar outro tecido que não fosse proveniente aí do algodão ou da seda ou de outros materiais aí obtidos aí de vegetais, né? Você tinha que fazer todos os móveis aí na base de madeira, né? Não tinha como você obter um outro material. Você ia embrulhar, utilizar como sacolas aí, sacolas de papel, né? E embrulhar os seus materiais em papel. Então, obtido aí da celulose aí da madeira, né? Você, nos seus automóveis, tinha uma grande quantidade de material metálico, né? Não tinha muito como você estar colocando o plástico ali para substituir. Não tinha sido inventado ainda, então, boa parte do automóvel, os seus materiais eram a base de metal e madeira, né? E a borracha que se extraía lá da seringueira. Você tinha encanamentos que eram feitos à base de aço ou cobre, né? Então, você não tinha o PVC para você poder fazer os encanamentos. Os materiais que você tinha eram todos à base aí de cerâmica. No acabamento aí das casas, você não tinha como colocar plástico. Então, uma série de materiais que eram obtidos de uma outra maneira, né? De uma outra forma. Todos eles, né? Extraídos diretamente da natureza, sem passar por processos sintéticos aí de derivados do petróleo. Garrafinha, tudo de vidro, né? Não tinha jeito, não tinha plástico. Então, o seu leite, o seu refrigerante, as suas bebidas, todas comercializadas em vasilhames de vidro. Terceira pergunta aqui. A discussão sobre o fornecimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais no Brasil é ainda bastante atual. Então, mostra uma figurinha aqui. O cara, fim das sacolas plásticas, né? Aí sai o cara aqui, pelado, né? Bom, o que ele quer dizer com isso? Ele está falando que é fim das sacolas plásticas. Ele está saindo pelado porque tirou a roupa para poder carregar as suas compras. Estabelecimentos comerciais se engajam na luta para que os saquinhos plásticos sejam substituídos pelas sacolas retornáveis ou por sacolas realmente biodegradáveis. Sobre esse assunto, responda a questão a seguir. Então, tem aí a alternativa. Vamos lá. Há vantagem para o uso de sacolas biodegradáveis? Sim, há vantagens, né? Você vai reduzir ao tempo médio que esse material vai ficar no ambiente. Ele vai ser degradado pela ação biológica, né? Por bactérias. E aí você vai eliminar esse material, esse resíduo sólido, mais rapidamente do ambiente. Então, tem vantagens. No item B, para reduzir o consumo das sacolas plásticas, alguns países as baniram ou passaram a cobrar para o seu uso. Pesquise quais são esses países. Bom, um deles é o Brasil, né? Tem lugares aí que o cara cobra, né? As sacolas plásticas que você vai utilizar. No item C, qual é a sua opinião sobre a retirada das sacolas plásticas dos supermercados? É aí que está, né? Você, se cada um tem aí uma opinião a respeito da retirada dessas sacolas plásticas, né? Seus prós e contras. A questão vai ser a praticidade, né? Como que você pode tornar o conforto lá do seu cliente que vai lá no supermercado, o que você vai oferecer para ele, para que você substitua essas sacolas, né? E a própria conscientização do consumidor, com relação a adquirir o quê? Sacolas que não são descartáveis, né? Sacolas de tecido e deixa ali guardado em casa ou no porta-malas do carro. Quando precisa comprar, pega sacolas e leva, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Aqui tem esse química em foco. Aspectos econômicos, sociais e ambientais relacionados à reciclagem de polímeros. Então, tem vários aspectos que você pode analisar, mas o cerne da questão está em você agregar valor, né? Na reciclagem dos produtos plásticos, né? À medida que você aumenta o valor agregado nesse processo, mais abrangente, né? Mais eficaz se torna o processo de reciclagem. E aqui vamos na hora do estudo, aí na página 23, tem algumas questões aqui mais voltadas lá para vestibular. Então, vamos aqui para a primeira. Ele fala que sobre os polímeros sintéticos, podemos afirmar o quê? É polímero sintético, então, vão ser unidades, né? Repetidas e monômeros, né? Aqui, as outras alternativas não têm nada a ver. Misturas de substâncias e alta massa molar, nada a ver com isso. Apresentam massa molar definida. Pelo contrário, elas apresentam lá uma massa molar média, que você considera com mais de 4 mil ou 5 mil monômeros. Pode ser extraído da natureza? Não, são sintéticos. São obtidos por adição de monômeros vinílicos. Não só por isso, pode ser por reações de condensação. Então, aqui é a alternativa B, né? No segundo exercício, ele diz aqui, né? Cautiu e gutapercha são dois polímeros isômeros obtidos a partir do mesmo monômero. A opção que apresenta corretamente o monômero e o tipo de isomeria verificada nesses dois polímeros é... Então, vamos ver aqui, né? Com relação a esses carinhas. Bom, esse Cautiu, se olharmos aqui na dupla ligação entre os carbonos, nós vemos que ele não vai apresentar a condição aqui para ter isomeria óptica, porque eu tenho os ligantes aqui, né? A isomeria óptica é a isomeria geométrica, nesse caso. Os ligantes aqui têm ligantes que são iguais de um lado. E a mesma coisa vai aparecer aqui, nesse outro. Bom, vamos observar o seguinte. Esse ligante, H2C, e aqui eu tenho o ligante CH3. Então, posso considerar que eles são diferentes entre si. E aqui eu tenho CH2, também diferente do outro ligante hidrogênio. Também são diferentes entre si. Então, de acordo com a posição que eles assumem aqui, eu vou ter a isomeria geométrica, né? Nos dois casos aqui, então, eu tenho esses dois monômeros com essa propriedade da isomeria óptica. Veja que um está em uma configuração e outro em outra configuração. Configuração e isomeria óptica. E aí ele pergunta, né? A opção que apresenta corretamente o monômero e o tipo de isomeria verificada. Então, esse monômero, provavelmente aqui, eu tinha uma abertura. Eu vou contar aqui, então, um, dois, três, quatro carbonos, né? E esses quatro carbonos já vai me dar aí o meu monômero como sendo um buta, né? E vejam que ele deveria ter duas duplas ligações, porque abriu uma dupla aqui e abriu aqui. Então, trata-se de um alcadieno. Esse alcadieno só pode ser, então, o metilbuta-1,3-dieno. E vejam que ele apresenta a isomeria geométrica. Os outros eliminam aqui isomeria óptica, né? Não tem nada a ver com isomeria óptica. Não pode ser o pente-2-eno, porque eu vejo que o meu monômero foi derivado de um alcadieno com quatro carbonos. Então, não pode ter cinco carbonos na cadeia. E não pode ser aqui o buta-2-eno, porque tem que ser um hidrocarboneto com duas. Duplas ligações. Então, só resta a alternativa C, como a correta, hein? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Exercício 3. Ele diz aqui, nossa, eu vi um texto monstruoso, que nós temos que ler, né? Já tem pouco tempo para responder as questões, e ela tem que ler um texto enorme. E ele está falando aqui das resinas termoplásticas, né? Na América Latina. Contou toda uma história aqui das resinas, fontes renováveis, mas o que interessa para a gente é que ele está falando em polietileno. Muito bem. Se ele falou de polietileno, qual dos monômeros apresentados abaixo seria mais adequado com o material de partida para a síntese do polímero citado no texto acima? Bom, então, para você fazer o polietileno, você precisa do etileno, ou eteno. Eteno, dois carbonos em dupla ligação. Fim de papo. Tranquilo aqui, galera? Eu acho que o cara que foi produzir essa questão lá, o examinador dos vestibulares lá, desses caras aí, antigamente, o cara não tinha o que fazer, ele colocava um texto enorme para depois colocar uma questão boba, né? Ao invés de formular uma questão um pouco mais técnica, não, ele põe textões para você ficar lendo, pelo amor de Deus. Vamos adiante aqui para o exercício 4. Considere as formas dos dois polímeros a seguir. Os monômeros correspondentes aos polímeros 1 e 2 são respectivamente. Então, vejamos, pessoal. Esses polímeros que ele representou aqui, eles, então, foram derivados de abertura de dupla ligação, de um lado e do outro. Então, aqui, o nosso monômero tem que ser um cara que tinha uma dupla. E aqui tinha um hidrogênio. Na verdade, não tinha hidrogênio nenhum. Deixa eu apagar aqui. Então, vejam que aqui eu tinha uma dupla e houve, então, a abertura dessa dupla ligação para um lado e para o outro para ver o encadeiamento, né? E a mesma coisa no nosso amiguinho aqui, também uma dupla ligação que abriu para gerar a unidade monomélica que vai se repetir. Então, daqui, nós já vemos que a cadeia tem três carbonos prop, uma dupla ligação em propeno. E no nosso outro amiguinho, nós temos aqui um cloro, representando aleto orgânico, né? Ligado a uma cadeia com dupla ligação, cloro e eteno, com dois carbonos. Então, estão aqui os dois monômeros que originaram, né? Esses dois polímeros, propeno e cloro eteno. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bom, exercício 5. Lá vem um testão de novo, né? Eu, meu Deus. Alguns materiais de uso hospitalar feitos com polímeros sintéticos precisam ser destruídos por inceleração em altas temperaturas. Assim, é importante escolher polímeros que poluam o mínimo possível ao serem incinerados. Entre os polímeros a seguir, podem ser utilizados esses materiais com o mínimo de poluição quando queimados apenas. Então, agora você vai ter que fazer uma análise realmente mais técnica. Se eu vou queimar esses caras, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Porque se o meu polímero tem a presença de halogênios, cloro, flúor, quando eu queimo esse material, ele vai, então, produzir, formar produtos nessa incineração que vão ter esses elementos. E podem, então, estar formando produtos tóxicos. Se eu tiver, por exemplo, a presença de cloro, no caso do PVC, a queima desse carinha aqui pode gerar um subproduto aí que pode ser uma dioxina. Essa dioxina é um composto lá que tem oxigênio e também contém lá o cloro, extremamente tóxico, né? Eu posso liberar com produtos dessa combustão aí, desse polímero que tem a cloro, cloreto de hidrogênio. Esse cloreto de hidrogênio tem caráter extremamente ácido, né? Então, incinerar um polímero que contenha esses elementos, né? Cloro, flúor, bromo, você está gerando produtos dessa incineração, dessa combustão, que são extremamente agressivos. Então, eu vou tirar fora. O PVC não dá para ficar incinerando. Se eu fizer a incineração dele, eu vou ter que fazer um tratamento daquela fumaça que vai ser produzida, fazer um sistema de equipamentos que filtrem essa fumaça para remover essas substâncias. Isso encarece o processo, torna ele inviável. Agora, se eu queimar polietileno, só tem carbono e hidrogênio nele. Então, vai formar gás carbônico e água. Se eu queimar o polipropileno, é a mesma coisa. Só tem carbono e hidrogênio no polímero, né? Eu só vou liberar gás carbônico e água. Claro, vai sair lá também monóxido de carbono, vai sair um pouco de carvão, carbono fuligem pela combustão incompleta, mas isso não é tão agressivo quanto um produto clorado. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa é ele. Tranquilo, pessoal? Aqui o exercício 6, somo eu que lhe pede. Para que ocorra uma reação de polimerização, do tipo adição, é estritamente necessário que... Se é uma reação de polimerização por adição, você precisa ter a presença de dupla ligação no seu monômero. E essa dupla ligação no monômero, ela é passível de ter a ligação pi rompida para poder fazer o encadeiamento, né? Então, a alternativa é ele. Exercício 7. Policloreto de vinila, PVC, é o nome de um polímero utilizado na fabricação de tubos hidráulicos, isolantes elétricos, garrafas plásticas, portas e janelas. Esse polímero é obtido a partir da polimerização do cloreto de vinila de acordo com a equação. Então, você pega lá o cloreto de vinila. Então, esse nome é porque ele tem o cloro e tem esse grupo de carbono, dois carbonos em dupla ligação, chamado de vinila. Abre aqui a dupla ligação e você tem aqui o encadeiamento, né? Formando aqui o seu PVC. Entre esses compostos, assinale o que pode ser polimerizado em uma reação semelhante. Bom, pessoal, tem que procurar alguém que tenha uma dupla ligação, que tenha um grupo vinil, com dois carbonos em dupla ligação. Não tenho aqui, não tenho aqui, também não tenho aqui e aparece o grupo vinil aqui. Então, esse carinha dá para você polimerizar. O monômero é um monômero vinílico. Ele tem carbono, dois carbonos em dupla ligação. Tudo bem? Tudo bem. Exercício 8. O polipropileno é utilizado para produzir fibras de roupas, cordas, tapetes, para-choques, automóveis, dentre outros. Esse é produzido através de reações sucessivas de adição do propileno, propeno. Qual é a estrutura do polímero produzido? O propeno tem três carbonos e tem uma dupla ligação entre dois carbonos. Então, o que vai acontecer? Você vai ter dois carbonos que farão o rompimento da dupla ligação e vai sobrar um carbono pendurado ali, porque você tinha três carbonos no seu monômero. Então, a sua estrutura é essa aqui. A dupla ligação que estava aqui abre para um lado, abre para o outro, há o encadeiamento de outros monômeros e, claro, vai ficar esse carbono aqui, CH3, ele vai aparecer aqui na unidade monomérica de repetição. Alternativa, portanto, aí, correta, né? Alternativa C. Tudo bem, pessoal? Oi, J.R. Oi. O João Pedro está pedindo para aceitar, porque ele caiu. O João Pedro caiu? Será que é esse ferido? O João Pedro e o Ivanes. Ivanes. Deixa eu ver, tem... Caroline... Deixa eu ver aqui. João Pedro de Carvalho. Deixa eu ver se vai entrar. É, eu estou admitindo. Agora, se estão entrando, eu não sei. Beleza. Pera lá, deixa eu ver aqui de novo. Então, está aí, está aí. Admitir todos, já. Foi. Ampliando aqui. 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 Vamos lá para o exercício 9, né? É o 9. Bom, no 9 ele fala, diversos materiais poliméricos são utilizados na fabricação de fraldas descartáveis. Um deles, o poliacrilato de sódio, é responsável pela absorção da água presente na urina. Outro, o polipropileno, constitui a camada que fica em contato com a pele. Analise a estrutura de cada um desses materiais, né? Então, vamos ver aqui. No caso do policrilato de sódio, ele é um polímero que tem esse grupo funcional, CO2NA, que é um grupo que tem caráter polar. Ele tem caráter polar por quê? Ele tem um carbono, aí ele tem aqui uma dupla com oxigênio, uma carbonila, e ele tem outro oxigênio aqui, que seria um grupo de carboxila, só que é um oxigênio menos com o sódio, NA+. Então, isso aqui tem uma polaridade muito grande, uma afinidade com a água tremenda. Eu tenho uma interação aqui, que é uma interação dipolo da água, com um íon, né? É um dipolo íon. Uma interação, uma força de atração muito intensa. Então, a água tem uma afinidade muito grande por esse grupo. E, claro, que ela vai ficar, então, grudada nesse grupo, e esse poliacrilato vai ter, então, essa propriedade de absorver a água. Já o polipropileno, a molécula que só tem carbonos, né? Que tem caráter apolar. Então, a água, né? Não vai entrar em contato com esse material, não vai ter afinidade com esse material, ele vai impermeabilizar. Então, a gente chega à conclusão que o poliacrilato de sódio tem ligações covalentes, claro, porque são as ligações que formam a cadeia carbônica, a cadeia polimérica, né? Entre os monômeros. E também tem ligação iônica, porque eu tenho o oxigênio interagindo com o sódio. São íons, cátion e ânion. Isso aqui é uma ligação iônica. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Nós temos vários polímeros que são produzidos onde são introduzidos grupos polares como esses aqui que vocês estão vendo, né? Do poliacrilato de sódio. Esses polímeros, né? Eles são utilizados aí, essas resinas, para fazer uma... produzir uma camada, por exemplo, uma camada que é passada, né? Que é colocada nos parabrisas dos automóveis modernos e também nas lentes dos faróis para que as moléculas de água não tenham muita afinidade ou tenham afinidade para você produzir um efeito de impermeabilizar ou mesmo para outros materiais de absorver. As fraldas têm esse princípio aí de ter esses polímeros aí com esse grupo polar com o intuito de estar absorvendo a água da urina e não deixando entrar em contato com a pele. No exercício 10 tem aqui a questão, né? Um dos problemas ambientais causados por alguns polímeros é a produção de gases tóxicos ao serem queimados. Assim, derivados organo-halogenados são produzidos quando ocorre a queima de quem? Então é o que eu falei para vocês. O polímero que tem na sua cadeia a presença de halogênios, cloro, iodo, flúor, eles geram subprodutos que são tóxicos. Então aquele que eu vou queimar de todos que nós temos aqui que tem uma presença do nosso halogênio é o que vai então gerar maior problema de produtos que são tóxicos, que são agressivos. Então eu tenho aqui cloro, cloro na unidade monomérica, o nosso PVC. Esse cara aqui então é perigoso você ficar queimando. Estão vendo esse polímero aqui, pessoal? Na alternativa D? Sim. Sim. Ele é diferente, né? A cadeia polimérica dele tem repetições com silício no oxigênio, não é isso? Certo. Sim. Esses caras são os silicones. Já ouviram falar de silicone? Sim. Silicones, então guardem isso porque isso não foi informado na apostila, não. Os silicones, eles são polímeros onde as cadeias poliméricas têm unidades de repetição que contêm o silício. Silício e oxigênio. Silício e oxigênio. Está certo? Mas são polímeros também. Vamos adiante. Exercício 11. Ele diz aqui um problema gerado em grandes eventos como a Olimpíada é a grande demanda de lixo nos ateus sanitários e os plásticos continuam intactos por muito tempo. Não são biodegradáveis, ou seja, não são atacados por micro-organismos do solo. Como acontece com polímeros naturais, com proteína, celulose, etc. Como exemplo dos referidos plásticos podem ser citados o polietileno e o polipropileno cujos monômeros são respectivamente aqui o nosso etileno, propeno, desculpa, eteno e o nosso polipropileno que foi originado pelo propeno. Em relação ao tema acima todas as alternativas estão corretas exceto, então a única que vai estar aqui errada, né, é a alternativa B. Termoplástico significa que não pode ser reprocessado? Claro que pode, né? Quando você submete um termoplástico ao aquecimento ele vai amolecer e não vai acontecer se ele se fundir e não ser novamente moldado. Você faz o aquecimento dele, ele amolece e você pode moldá-lo novamente. Aqui no exercício 12 o primeiro polímero puramente sintético surgiu em 1907. Resinas de fenol formaldeído foram produzidas por B. Entre elas o primeiro polímero sintético de uso comercial a baquelite aquela dos cabos de panelas, né que apresenta ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas. Desde então a indústria não para de crescer. Quanto às propriedades usos e aplicações desse polímero marque a alternativa incorreta. Então nós já sabemos que a baquelite é um polímero que é termofixo, termorrígido tem excelente resistência, tem excelente resistência, resiste muito bem a altas temperaturas, tanto que é usado em cabo de panela, é um isolante elétrico, tanto que é usado em instalações elétricas, como diz juntores, né. Então são propriedades características dele. O que está incorreto, falou que o baquelite é um polímero termoplástico. Não, não é termoplástico. É usado em material elétrico, tomado, em detector e tal. Ele é termofixo, termorrígido. Então está aqui a resina que foi utilizada para a produção dele, fenol e formaldeído. Com isso você produz a baquelite. Falou que a estrutura da baquelite é essa aqui, está correta também, né. Então vamos lá. Exercício 13, está falando do propeno. O propeno ou polipropileno, o propileno, né, o nome usual, ele fala aqui que tem essa fórmula química, três carbonos e uma dupla ligação entre dois carbonos. Ele é obtido a partir do petróleo, a matéria-prima utilizada na produção do polipropileno, né. Polímero usado na fabricação da rafia sintética, empregada na confecção de sacos para embalar cereais. Então aqueles sacos de farinha de trigo que você vê lá nos atacadões, né. Aqueles sacos grandes para uso institucional são confeccionados com essa tal de rafia, né, que é, elas são fibras de polipropileno. Considerando-se as propriedades e a aplicação do polipropileno, é correto afirmar que, então ele quer o correto, aqui ele dá várias, né, informações erradas e a correta está na alternativa E. Polipropileno é obtido a partir da reação de adição entre moléculas de propeno ou propileno. Tudo bem até aqui, turma? Sim, tudo. Aqui tem aqui o exercício 14, tem quantos ainda? 15, 16, 17, 18, é, tem bastante aqui para vocês ainda se divertirem mais para frente, né. Mas já deu para pegar alguns aqui para vocês verem como que isso acaba aparecendo nos vestibulares. A apostila, ela dá uma abordagem muito exagerada somente na questão ambiental, né, e ela acaba não detalhando essas, esses detalhes técnicos aí de fórmulas estruturais, da reação em si, a formação do polímero. Então é importante que vocês façam esses exercícios para treinarem aí, porque no vestibular, claro que vai cair questões associadas a meio ambiente, mas quando aparecem questões mais técnicas aí, a respeito de polímeros, precisa dar uma atenção maior, porque o nível de dificuldade delas certamente vai ser maior. Tudo bem, galera? Eu tenho questão para caramba, deixa eu ver, vai até onde isso aqui? 31? Depois da apostila, porque é muita coisa e eu não fiz tudo. É, vai até a 33 aqui, né, então tem mais um tempinho para vocês responderem as demais, depois a gente volta nisso. Ah, tá bom. Galera, vou dar um descanso para vocês e na próxima aula nós retomamos aí esse conteúdo, amanhã, tem aula amanhã? Amanhã não. Ixi, então, amanhã, seriam duas aulas amanhã, então vai ser só na segunda-feira mesmo. Pessoal, abração para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até, já está. Até mais. Falou, galera, um abração. ah. Tchau.